6 horas e 12 minutos, a gente já está de volta ao vivo aqui no 6 horas notícias e eu já começo o bloco chamando os meus telespectadores, né? Tudo bem que hoje é feriado, todo mundo quer acordar um pouquinho mais tarde, mas quem já está acordado, mesmo que seja na cama, se liga aí com a gente, manda uma fotinha para mim, para eu te conhecer, o WhatsApp é o 993276649, está aí na sua tela, 993276649, mostra para mim de onde que você está me assistindo, qual é o teu nome, qual é o teu bairro, de que município do Amazonas você está acompanhando o 6 horas notícias nesse feriadão, que já no final desse bloco eu já vou mostrar aí os telespectadores que estão comigo ligadinhos, mostra seu café da manhã para fazer aquela invejinha, né? também que a gente mostra aqui para a gente se conhecer no 6 horas notícias. A gente tem imagens agora do Porto da Ceasa, é uma das principais saídas de Manaus nesse feriado, olha gente, fila quilométrica ali de veículos no Porto da Ceasa, pessoal que vai pegar a balsa aí para ir para os municípios, para atravessar ali para o município do Careiro, né? Para os municípios aí da região metropolitana, pessoal que vai para Altazes também, tem que atravessar Careiro Castanho, Careiro da Várzea, movimentação muito grande de veículos desde o iniciozinho da manhã, na verdade desde a madrugada já tem muita gente por lá, os nossos repórteres chegaram cedinho lá para acompanhar toda essa movimentação e você vê aí imagens ao vivo então do Porto da Ceasa com grande movimentação de veículos nesse feriadão, daqui a pouquinho a gente volta de lá com a Cheia Evna Nascimento que vai trazer muito mais informação para a gente ao vivo. E olha só essa história, uma servidora pública federal se passava por um investigador que faleceu nos anos 90, é isso mesmo, sabe para quê? Para receber a aposentadoria dele. Com esse golpe ela é suspeita de desviar 4 milhões de reais dos cofres públicos, ela acabou presa. Eva Maria Silva Nascimento, de 48 anos, foi presa na última sexta-feira. As investigações começaram depois que a Previdência do Estado do Amazonas, Amazonprev, constatou irregularidade no pagamento da aposentadoria de um servidor que já havia falecido. Acompanhamos o alvo, descobrimos o veículo dela, onde trabalhava, residência, onde comprava, então através do sistema de notas fiscais a gente chegou até cruzamento de dados e ela fatalmente foi identificada como essa criminosa que estava desviando, recebendo indevidamente esse recurso. Segundo informações do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, depois que o servidor público Fernando Bonates morreu em 1990, Eva passou a fazer o recadastramento e de endereço atual para poder receber esse benefício de aproximadamente 9 mil reais por mês, somando um total de 4 milhões de reais desviados da Amazonprev. O que culminou na prisão da senhora Eva, que é hoje funcionária dos Correios, mas foi funcionária do Banco do Estado do Amazonas e do Bradesco, onde ela conheceu o servidor público já falecido, o senhor Fernando, e naquela época confiou a ela o seu olerite ou a senha com a qual ele tinha acesso aos seus proventos. A polícia investiga se existem outras pessoas envolvidas no crime. As investigações vão continuar correndo pelo DRCO para sabermos se tem mais gente envolvida da própria, ou do banco, ou da própria Amazonprev, né? Apesar do Banco Bradesco que está dificultando as investigações, foi precisando ir para a justiça, mas nós estamos, o DRCO continua com as investigações. Eva foi presa na residência dela no bairro Novo Aleixo, com dinheiro e contra-cheques em nome do falecido. Ela deve responder por estelionato majorado. Que absurdo, né? Olha, no centro de Manaus, um vendedor ambulante foi morto a facadas por companheiros de trabalho. Esse crime aconteceu depois que houve uma discussão entre eles. Vamos ver. Davi Alves, de 24 anos, trabalhava vendendo pomadas, quando na manhã dessa quarta-feira se desentendeu com outros dois colegas da mesma empresa. O conflito esquentou e a dupla desferiu cinco facadas na vítima, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na calçada das paradas centrais da Praça da Matriz. As facadas aconteceram aqui nessa parte da Praça da Matriz, onde a gente pode ver, onde iniciam os rastros de sangue. O Davi levantou, ainda conseguiu correr, atravessou ali para o outro lado das paradas, e lá onde ele caiu, já quase sem vida, e foi socorrido por populares, que alegam que o SAMU ainda demorou 40 minutos para chegar e fazer o atendimento. Eu vi no momento que eles vinham ali do outro lado, tipo, conversando. Aí o cara foi, puxou a faca e foi soqueando. Aí eu fui atravessando a rua normal. Aí ele veio na minha direção, aí já veio pedindo ajuda, aí eu fui ajudando ele. A pista e o meio-fio, o caminho percorrido pela vítima até cair sem forças, ficaram tomados pelo sangue. As facas utilizadas pelos assassinos foram recuperadas pela polícia. Um dos autores do crime, Aloysio dos Santos, de 22 anos, foi preso em flagrante. É muito superficial, né? Apenas pegamos a ocorrência e vamos conduzir até o primeiro DIP, onde a polícia civil vai prosseguir com as investigações para saber o real motivo dessa desavença. O segundo participante está foragido. Que triste, né? A pessoa perder a vida por causa de uma discussão. E olha, infelizmente a violência não para por aí. Eu vou ao vivo agora com a Bárbara Mitoso, que vai trazer pra gente informações das ocorrências na madrugada e nas primeiras horas da manhã. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mariana. Bom dia pra você que assiste o Seis Horas Notícias desta quinta-feira. Mariana, eu inicio o meu resumo de polícia na zona centro-sul da cidade, onde uma briga de trânsito quase acaba em morte, Mariana. Um motoqueiro estava trafegando na rua Barão do Rio Branco, no Parque das Laranjeiras, na noite de quarta-feira, quando um veículo, um carro, ele acabou fechando o motoqueiro, ou seja, passando na frente do motoqueiro de uma forma brusca. Então, eles começaram a discutir e durante a discussão, o condutor do veículo, do carro, acabou sacando uma arma e atirando contra esse motoqueiro. O condutor do veículo, do carro, ele fugiu sem ser identificado e o motoqueiro foi atendido e levado ao hospital mais próximo, onde encontra-se internado. A polícia deve investigar esse caso, Mariana. E agora a gente vai pra zona norte da capital, porque o sexto distrito integrado de polícia cumpriu o mandado de sentença condenatória contra um homem de 36 anos que é suspeito de ter abusado sexualmente da enteada dele em 2009, quando ela tinha apenas 8 anos de idade. Mariana, na época, quem descobriu foi a mãe. A mãe descobriu que ele fazia isso com a filha, então denunciou a polícia. Ele foi condenado a 8 anos de prisão em regime semiaberto. Ele foi encaminhado para o centro de detenção provisória masculino. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara. Daqui a pouco eu volto contigo ao vivo para mais informações nessa manhã de quinta-feira. E olha, as polícias civil e militar aqui no Amazonas receberam mais de 24 mil equipamentos de segurança. Essa entrega foi feita ontem, na quarta-feira. O Tarcísio Lame tem as informações pra gente na tela dos 6 horas. Exatamente. Foram entregues hoje às polícias civil e militar do Estado novas viaturas, armamentos e equipamentos táticos. As novas viaturas vieram de Brasília. Fuzis, carabinas e pistolas também farão parte da segurança, além de granadas, lançadores e mais de 20 mil cartuchos e munições. Todo o material foi doado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e fazem parte do chamado extra-legado das Olimpíadas. Obrigada, Tarcísio. Olha, a TV em Tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa. Então, se você conhece alguém que está com problemas para sintonizar a TV, dá uma olhadinha nesse vídeo. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão. Durante esse período, se sua TV digital fica sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva dois minutinhos. Pronto, é só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas. Programação para toda a família. É para toda a família. Viu só como é super fácil sintonizar? Ajude o vizinho, a tia, a mãe. Traz toda a família para ficar ligadinha aqui na tela da TV em Tempo. SBT Amazonas junto com a gente. Agora já chamamos meus telespectadores. Muita gente mandando foto aqui para a gente no nosso WhatsApp. Pessoal de vários bairros de Manaus e também dos municípios do interior do Amazonas que estão sintonizados com a gente nesse feriadão. Mostra para mim, produção. Tem a Letícia e a Gabriela lá da Cidade Nova. Um beijo para vocês, meninas. O Roberto está lá no quilômetro 30, na M070, ainda de pijama, mas já ligadinho com a gente nesse feriado. Um beijo. David Flores, que lindo. Obrigada pela companhia. A Bia e o Vinícius estão lá da Compensa na Zona Oeste de Manaus. Um abraço para vocês. O Celso do Coroado. Que sorrisão, Celso. Um bom feriado para você. Obrigada pela audiência. A Elane e a Maria do Amazonino Mendes, né? Acho que mãe e filha aí sorridentes. Obrigada pela companhia nessa quinta-feira. O Nonato do Japiim também acordou cedo para estar ligadinho com a gente hoje nesse feriadão. Obrigada, Nonato. E o Sanderlan, lá do bairro Vila da Prata. Olha que foto bacana, né? Mostrando aí o bairro. Muito obrigada aí pela companhia. Você continua mandando sua foto para a gente, para a gente te conhecer, para a gente mostrar ao vivo aqui na nossa programação. Agora são 6 horas e 22 minutos. Nós vamos com imagens ao vivo da Orla da Ponta Negra. Muita gente já por lá, ó, para se exercitar, né? Para muita gente já chegando cedinho para aproveitar esse feriadão e cuidar muito bem da saúde. A seguir, você vai ver que o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, infelizmente, pode fechar as portas por corte de verbas federais. É o que a gente vê depois do intervalo. Não sai daí que eu volto já já. Legenda Adriana Zanotto